O NEGRO DA CAMINHO O bicho é tu 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 O que é isso? O que é isso? Desculpe a demora, isso é mais do que rap, é uma trilha sonora Essa história é do negro, refletida em memórias Respeito o passado e o que importa é o agora Acorda, eu negro Já bem desligado do medo Num certo tempo sem correr com o vento Pronto para escrever o próprio enredo Avisem que chegou o negro Quem é o melhor? Quem é que faz? Quem é o mais forte? Quem é capaz? Quem é o mais dope? Quem é que traz? Sou mais soft ou mais tough? Não me foco, corre a paz O que é sobre arte? Outra parte Um globo a parte que eu estou a dar-te Um forte ataque de quem está farto Se és julgado sem ter factos Sem ter pactos com combates Sem ter fans, são comprados Vendo o chão, não me canso Vejo manos incomodados Vejo que estão preocupados Venho lutando, não te enganes Isso é fun e é trabalho Caminha long, sem atalhos Na via strong, sem vacalhos Não vim é só, tens meus manos Avisa só que os meus passos Inspiram só para outros manos Que trilham só, são em vanos Vocês vivem hoje com coragem Aqui encontram homenagem Em cada voz, só passagem Um bocado de voz É a mensagem que traz Vos, o negro O bicho é tu 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 O bicho é tu